Cadeiras vazias, arquibancadas em silêncio, o Mineirão tá assim há 25 dias, desde o fim de Cruzeiro e Bragantino. Cabuloso e Massa Bruta empatam 100 gols em Belo Horizonte. Esse ano, apenas 6 dos 19 jogos do time como mandante foram no Mineirão. Imagens de Cariacica, o Cruzeiro recebe o Democrata de Sete Lagoas. Tem Cruzeiro e Cuiabá na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Depois de desacordos entre Minas Arena e Cruzeiro e de constantes reclamações sobre o gramado, a direção da SAF tá perto de acertar com o estádio pro clube jogar lá nos próximos 3 anos. Um indício desse entendimento? A partida contra o América vai ser o quarto jogo seguido que o Cruzeiro joga no estádio, que a torcida chama de casa. O Cruzeiro é o dia de volta, que vai ser 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 o dia de volta. Esse vai ser o terceiro jogo do Zé Ricardo no comando do Cruzeiro. Nas duas primeiras partidas, jogou fora de casa, então ele finalmente vai estrear como mandante. E vai ser logo aqui no Mineirão. O Zé Ricardo disse que o apoio da torcida vai ser fundamental pro Cruzeiro. Isso ficou muito claro na campanha do ano passado e em todos os momentos que o Cruzeiro precisou, a torcida sempre esteve lá. E aos poucos tentar reconquistar essa confiança da torcida. Acho que eu nem tenho esse direito de pedir isso agora, mas peço mesmo assim. E se o Zé citou a campanha do ano passado, quem esteve nela concorda e muito. No Mineirão estamos muito fortes, porque é a torcida, a torcida, o estádio cheio. Em 2022, foram 17 vitórias em 24 jogos no estádio. Em 2023, nas seis partidas no Mineirão, nenhuma vitória. A campanha dentro de casa é uma campanha que a gente precisa melhorar bastante. Zé Ricardo conhece o Mineirão. Já disputou cinco partidas no estádio, nunca perdeu. E tem bom retrospecto também contra o adversário. São cinco jogos e cinco vitórias contra o América. Final de jogo no Mineirão. Zero para o América, um para o Flamengo. Agora, será a primeira vez com o Mineirão como aliado. Convocar a nossa torcida para a gente encontrar novamente no Mineirão. Estamos em uma fase nova de trabalho. Morre, peça, peça! Morre, peça, peça! Morre, peça! Morre, peça!